Onde que a frente? 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 É isso, depois da gravação do Coletivo Carranco, ele estava aqui o tempo inteiro. Infelizmente, o Coletivo Carranco foi expulso lá de dentro. Um mídia ativista estava transmitindo e um fotógrafo foi expulso mais cedo. Como está a prefeitura lá, tranquilo? Está, está legal. Tem muita gente lá. Não entendi. É isso aí. E aí, galera, por aqui acabou, o pessoal já foi embora, que tava dando desocupação, que foi embora pra casa. Se quiser que a gente tá acompanhando, o Coletivo Carranca tá transmitindo ao vivo aqui ainda, quem tiver o link aí, coloca aí no chat, por favor, por favor. E a gente vai ficar aqui no alerta, se algo acontecer, eu vou voltar a transmitir, mas por aqui pelo menos tá tranquilo. Valeu, galera, valeu, pessoal que preocupou a gente por esse pouco tempo, essa pequena transmissão. Se acontecer alguma coisa, eu volto ao vivo. Valeu e boa noite. E aí